Atenção população, aqui é o Samuel Dantas, quero iniciar esse vídeo falando de uma tiraninha que está acontecendo no nosso município, que está acontecendo na capital do Paraná. O prefeito Rafael Greca criou um projeto de lei para votação, para poder impedir que as pessoas ajudem os moradores de rua, para poder impedir que as pessoas tragam comida para os moradores de rua. O prefeito, nesse projeto, vai cobrar uma multa de R$ 150, R$ 550, para quem vem trazer comida para os moradores de rua, que não for cadastrado e aprovado pela prefeitura. Então estamos aqui para poder falar para o prefeito que ele não pode fazer o que ele quer no município, para poder falar para o prefeito que as pessoas que estão aqui atrás de mim, que esses moradores de rua, estão até agora, são exatamente quase 9 horas da noite sem comida. Então a prefeitura deveria fazer esse trabalho. Esse trabalho eu e o Rafael e mais nossa equipe já desempenhamos há mais de 10 anos no nosso estado. Então vamos continuar desempenhando, vamos continuar fazendo. Incentivamos a toda a população a não aceitar esse decreto não, não aceitar essa lei. Se for aprovado, devemos sim ajudar as pessoas, devemos ajudar o próximo. E o que mais me indignou é que esse projeto foi criado na Semana Santa, na semana na qual Jesus Cristo morreu, para poder incentivar as pessoas a nos dar o próximo. Então com certeza vamos continuar ajudando o próximo. E precisamos do apoio de todos, da nossa cidade de Curitiba, de São José dos Pinhais, do Paraná, do Brasil. Com certeza vamos lutar com o sistema de tirania. E se o prefeito Rafael Greca quiser nos multar, é só jogar meu nome lá, Samuel Dantas. E o nome do meu irmão aqui, Rafael Dantas, pode aplicar a multa de 550 lá. Que vamos continuar ajudando o próximo, vamos continuar trazendo comida. Vocês já poderão? Quero aproveitar também para dizer para a população que nas ruas tem 2.300 pessoas só na capital. São crianças, são jovens, são adultos, idosos, que precisam da atenção de todos. A gente tem que lembrar que eles são seres humanos também. Então eles merecem respeito. Não é porque eles não têm muitas vezes o título que pode votar, que vocês vão deixar eles abandonados na rua. Então vamos se unir, vamos ajudar essas pessoas. São seres humanos, que merecem o nosso respeito. E está aumentando, viu? Está aumentando o número de pessoas que estão vindo para a rua aqui. Por quê? Porque o governo está tirando o emprego das pessoas com esse lockdown. Está tirando os empregos dos comerciantes, está tirando o emprego do cidadão de bem. Muita gente, cidadão de bem, não está tendo dinheiro para pagar aluguel, está vindo morar na rua. Então são para as pessoas que a gente está vindo trazer comida. Vocês já comeram hoje? Não! Então vamos comer agora. Estamos juntos, com Deus no comando sempre. Amém! 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 Que Deus abençoe e continue com essa humildade de vocês. Que vai longe. Que Deus abençoe. Obrigada pela namica. Obrigado. Bonita atitude da Cruz Vermelha. Nós temos que ser brasileiros, não focatrua. E parar de correr com essas pessoas que só enganam o povo. Nós temos que ser filhos humanos. Bora, Greca! Bora, Greca, focatrua! Presta nada! Ok. Para falar. C Inter cube has become rstro pot. Verão que caiu.